Bem-vindos, Zertinhos e a todos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Hoje nós vamos falar da diferença que um bom monitor faz para você jogar COD ou qualquer jogo de FPS. Recebo muitas mensagens de pessoas que jogam muitas vezes console e jogam na TV ou pessoas que jogam no PC e jogam no monitor de 60 Hz, às vezes não sabem a vantagem competitiva que um monitor com uma frequência maior exibe ou um monitor com algumas tecnologias que facilitam a visualização, te fornecem. Então tem um card aqui em cima, eu já fiz um vídeo sobre quando eu recebi um monitor da Zoe e foi completamente insana a melhora que eu tive na visualização do jogo. Eu dou todos os detalhes, as especificações técnicas, etc. Inclusive agradeço muito a Zoe pela parceria porque eu recebi um monitor que é top do mercado. É o melhor monitor do mercado e eu queria testá-lo. A princípio eu esperava que tivesse pouca diferença por praticamente ser somente uma tecnologia, o Dayak, que muda, mas quando eu pluguei o monitor eu senti uma suavidade na imagem muito maior. Eu simplesmente não entendi, eu falei assim, não sei o que eles fizeram aqui, mas o meu mundo está diferente. Então vamos começar falando muito basicamente sobre os monitores. Se você joga com um monitor, não vou nem falar de TV porque a TV ficou na década passada. Jogue em monitores, gente. Até se você é do console, pega um monitor de 60 Hz. Ou se você está com o PS5 agora, pega um monitor de 144 Hz. O PS5 roda a 120 Hz. E ele funciona da seguinte forma. Se o monitor tem 60 Hz, quer dizer que ele vai exibir 60 frames por segundo. A sua placa de vídeo pode estar renderizando 100, 120. Ele só vai exibir no máximo 60, porque é a taxa de atualização do seu monitor. Se você usa um monitor de 144 Hz, ele vai exibir 144 quadros por segundo no máximo. E 240 Hz, 240 quadros no máximo. Você pode ver meu FPS ali em cima, está por volta de 170 no multiplayer. Isso já me dá uma vantagem competitiva sobre aqueles que exibem 60 quadros. Sobre aqueles que exibem 140 quadros, porque eu estou com 170. Eu vejo as imagens de uma forma muito mais suave. Eu posso fazer um tracking com minha mira, né? Empurrar o mouse e perseguir o jogador e seguir o jogador com a minha mira de forma muito mais precisa. Além disso, o atraso dos monitores de 240 Hz, por exemplo, tendem a fazer com que você enxergue mais rápido o adversário, né? Como eu vejo mais quadros, e a atualização do monitor está sendo feita muito mais frequentemente, quando o adversário está virando essa esquina, eu já vi ele muito antes do que ele me viu. Tirando a frequência de lado, e a frequência anda sempre lado a lado com a placa de vídeo, porque a placa de vídeo tem que fornecer a quantidade de quadros que o seu monitor vai colocar. Se você usa, por exemplo, 144 Hz de atualização no monitor, a sua placa de vídeo tem que aguentar fornecer pelo menos 144 FPS. Os dois andam juntos, beleza? Mas tem duas tecnologias que eu uso demais no monitor da Zoe. Esse aqui é o 2546K. É a última versão que saiu, eu estou encantado com esse monitor, que são o controle de saturação, que chama Vibrance, aqui no monitor, e o controle de contraste, que chama Black Equalizer. Eu vou falar dos dois para vocês, porque, velho, isso aqui faz uma diferença no Warzone. A saturação e o contraste, o contraste eu consegui simular menos, mas a saturação eu consegui simular completamente na captura aqui. É um jeito de fazer as cores ficarem mais vibrantes. Então eu vou mudar o filtro aqui da captura. É isso aqui que acontece, ó. Está vendo? Você adiciona mais cor no jogo. Estou dando uma simulada, porque o último vídeo que eu fiz, eu fiz com uma câmera filmando a tela do monitor e não ficou tão legal. Não deu para ver tão nítido. Então eu nem dei uma exagerada. Você pode controlar a cor do jeito que você quiser no monitor. Você pode deixar ela gritante, se você quiser. Tipo assim. Eu não acho, isso me incomoda um pouco. Então eu coloco de uma forma que fique colorido, mas não fique, né? A gente vê que a paleta de cores do Modern Warfare é bem apagada, ela é bem tons pastel, ela é bem cores neutras, né? E muitas vezes o adversário está com a manga da camisa que é verde, que é azul, que é vermelha e chama a atenção. E você vê aquele detalhe no uniforme do adversário e você consegue meter bala nele por conta disso. É um dos motivos pelos jogadores de Warzone escolherem a camuflagem, a skin do Operador Rose, que é completamente preta. E aí você não dá essa canja para o oponente. Mas tem tantas skins legais no jogo, não é mesmo? Então o seu adversário sempre vai querer trocar a skin e aí você tem um benefício. O outro ponto, e agora eu vou pegar vocês, isso é muito legal, é um controle de contraste, né? Aqui nesse mapa a gente pode ver que, por exemplo, a iluminação aqui está estouradaça, tá? Eu não consigo ver praticamente nada naquela direção porque o sol está ali, é um pôr do sol, né? E no Warzone a gente tem reflexo, a gente tem sol a pino, a gente tem sol de diferentes ângulos vindo, tá bom? Isso aqui, essa cor estourada, esse branco estourado, ele é reduzido pelo Black Equalizer. Da mesma forma, as regiões sombreadas. Tipo aqui, ó, eu não consigo ver muito o que está ali, né? E aí uma simulação seria eu diminuir um pouquinho o contraste, mas não é exatamente o contraste. No monitor, é por isso que eu falei que é uma aproximação. No monitor você tem o controle de contraste e você tem o Black Equalizer. O que o Black Equalizer faz? Ele diminui a luz estourada e ele aumenta a claridade em ambientes escuros. Não tem como eu mostrar para vocês, infelizmente, eu tentei fazer uma comparação, mas eu vi aqui que na captura não foi exatamente o que eu quis. Não, não faz tanta diferença. No Black Equalizer, eu consigo ver isso aqui, o que está aparecendo na minha tela é cinza, não é escuro, não é preto, vira um tom de cinza, né? E o branco estouradão, ele fica um pouco mais apagado. Então o Black Equalizer, ele aproxima, ao invés de ficar nos extremos, né, branco e preto, ele aproxima essas cores muito fortes, esses tons muito fortes de branco e os tons muito fortes de preto para o cinza. dessa forma, você, por exemplo, consegue olhar para dentro de uma casinha e onde está escuro fica cinza e você vê a silhueta certinho de uma rose com o uniforme preto lá dentro que você não veria caso você não tivesse com a tecnologia ativada. Bom, o monitor tem inúmeras outras coisas, tem filtro de daltonismo no mesmo monitor, algumas coisas que eu não uso, então eu falei para vocês das funcionalidades que para mim são mais importantes e que para você se reflete diretamente em vitórias, em kills, em KB, em jogadas maravilhosas para você clipar e mandar para os seus amigos. O investimento, infelizmente, no momento é alto, porém é um investimento duradouro, um monitor que dura infinito e, cara, o nível de conforto para você é absurdo. Falando em visibilidade no Warzone, nós temos outras alternativas. Sempre me perguntam dos filtros da NVIDIA. Ah, você está usando filtros da NVIDIA? Eu usei filtros da NVIDIA durante um tempo e eu desabilitei. Placa de vídeo para ficar renderizando, para ficar re-renderizando a imagem é bobagem. A imagem ficou, sim, muito nítida, muito coloridinha e tal, mas eu perdi 20 a 25 de FPS e isso no Warzone é insustentável. Simplesmente não dá. A cada atualização que vem o jogo fica mais pesado, você tem menos desempenho de vídeo, você não vai querer usar a sua placa de vídeo para renderizar a imagem, para deixar ela mais colorida, para deixar ela mais nítida, perdendo FPS. Sem chance. Outra alternativa são programas como, por exemplo, o Vibrance Gear, que rodam em background enquanto você está no seu jogo e mudam a saturação do jogo. Somente a saturação mudando, como eu tentei mostrar para vocês, é ok, você vai colorir o jogo, mas eu fortemente desrecomendo vocês a usarem esse tipo de programa, porque é um programa de terceiros e a Activision pode monitorar o seu computador e descobrir que você está usando num outro programa junto com o Warzone e isso não é permitido pelos termos de uso. Eu pensei em jogar, eu testei na verdade, o Jovem Horta me falou que estava usando o Vibrance Gear, eu testei e eu fiquei muito incomodado, eu não quis usar, eu não recomendo que usem por este motivo. Então, assim, o jeito definitivo de você mudar e melhorar a sua visibilidade dentro do jogo de tiro é você pegar um monitor fera, com uma taxa de atualização fera, e colocar direto no seu monitor um controle de escuros e claros, um Vibrance diferenciado. Cara, o Dayak que é indecente, o Dayak que eles atualizaram nessa versão, que é justamente o que controla a suavidade das imagens, sem deixar da Ghost, da Fantasma, daquele rastro, eu acho que foi justamente o que mudou e que me deu essa sensação de que a tecnologia estava tão melhor. Então, recomendo que vocês deem uma olhada. Na descrição tem o link para este monitor que eu estou usando, ele é lançamento, então o preço está lá em cima ainda, vale a pena esperar um pouquinho aí na safadeza para comprar um pouquinho mais na frente. E tem versões de 144 Hz, para quem gosta, todos os monitores da Zoe praticamente têm essas duas funcionalidades que eu coloquei para vocês para manipular a imagem sem perder um FPS, porque não afeta o seu hardware, não afeta o seu computador, é direto no monitor, beleza? Qualquer pergunta, deixe aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Nós temos conteúdo exclusivo no TikTok e no Instagram. Um beijo do ogro. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti